E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro E a Vida Continua. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Olá, meus amigos. Realmente, a vida está continuando a todo vapor, né? E é importante estudarmos essa história para a gente entender a complexidade da reencarnação, para a gente compreender as leis que atraem a reencarnação, que atraem os espíritos afins, né? E essa afinidade é tanto do lado positivo quanto do lado negativo, né? A afinidade, ela se dá por a ligação, e nós nos ligamos pelo amor e pelo ódio. Então, que a gente fique muito antenado com relação a isso, mas, nesse momento agora do livro, a gente vai compreender as leis que regem a reencarnação. E, nesse momento, o mentor está conversando justamente com ela sobre essa reencarnação, sobre esse futuro que vai acontecer. Então, André Luiz continua dizendo que perdiam-se os dois em conjeturas, prelibando alegrias de reencontro. Achavam-se suficientemente informados de que, entre eles e os amados do mundo, se levantava agora o muro das vibrações diferentes. Em vista disso mesmo, não mais lhes seria possível retomar-lhes a atenção como quem volta de uma viagem. Competia-lhes a obrigação da conformidade, perante quaisquer transformações a que se lançassem. Nesse sentido, até ali, haviam registrado as mais diversas narrações de mortos que prescindiam da terra, desacoroçoados e tristes, ante a impossibilidade de serem vistos, ouvidos, assinalados, tocados pelos parentes. Muitos voltavam consolados e esperançosos, como que libertos de laços e algemas que eles fossem pesados aos corações. Mas outros, muitos, regressavam desencantados e sorumbáticos, evidenciando pouca disposição para conversar. Então, essas reflexões que elas sirvam para a gente trazer para o nosso dia a dia, para a gente poder entender toda essa situação dessa lei que atrai para, justamente, essas reencarnações. Então, o Ernesto volvia, então, a biografar-se, contando histórias do lar. Amava a esposa entranhadamente e confessava que praticara muitos disparados, quando mais moço, de maneira a preservar a tranquilidade doméstica. E a filha? Selina era uma bênção que lhe ia acalentar o coração da madureza. Sempre terna, compreensiva, devotada. Sonhara para ela um marido bom, amigo. No entanto, deixara aos 22 anos de idade, sem casamento à vista. Conquanto a dor de pai, distanciado de casa, depunha na filha a maior confiança. Não lhe temia o futuro. Além de provida, com mesada apreciável, lecionava inglês com mestria. Ganhava dinheiro e sabia guardar. Então, tudo isso são esses acompanhamentos. Por isso que nós precisamos educar, precisamos ter essa visão de futuro, não a ansiedade do futuro, viver no futuro ansiosamente, mas viver de uma maneira organizada e organizar esse futuro. Porque quando não estivermos mais na família, para que a gente não fique preso às ações que nós deveríamos ter feito e não fizemos. mantinha-se desse modo sucessivas conversações entre os dois, sentimentais, saudosistas. Passados seis meses de atenção e doutrinação, em benefício de Túlio, Ribas veio examiná-lo em pessoa, segundo promessa à vida. Após verificar a pontualidade e a eficiência de Evelina, por meio de anotações referendadas pelas autoridades orientadoras da casa, penetrou o aposento do enfermo, categorizado para ele mesmo como médico em apurada inspeção, ao primeiro olhar. Porém, reconheceu que Mancini apresentava escasso proveito com as lições recebidas. E tantas vezes nós também não aproveitamos as lições. Quantas vezes nós já lemos esse livro, ou estamos estudando e não estamos aproveitando essas lições. A gente tem que aproveitar os livros que chegam à nossa mão, as páginas. Às vezes nós abrimos algumas coisas que servem assim como um remédio mesmo e a gente não se dá conta. Outro dia, eu estava na dúvida se eu ia fazer uma situação ou não. Aí eu falei, só que eu estava com preguiça. Falei, caramba, faço ou não faço, vou ou não vou, a questão era essa. Aí eu falei, meu mentor, me ajuda aqui. O que eu faço? Aí eu abri o evangelho. Aí veio justamente sobre a parada dos talentos. Aí eu fechei o evangelho e falei, eu vou. Não vai encerrar o talento não, não vale a pena. Exatamente. Então, a gente aproveitar essas lições recebidas. Então, apático, denunciava na mente uma ideia central. Evelina. E com Evelina, no miolo das mais profundas cogitações, vinham as ideias satélites, o anseio de transformá-lo em objeto de posse única, o tiro de Caio, o desejo de vingança e as escuras alusões de auto-piedade. Olha só, gente. Então, a base de tudo aí está na auto-piedade, né? Realmente, eu morri por causa dela. Realmente, eu era para ter casado com ela. E aí, eu começo a criar justificativas para me manter no mesmo ponto, sem sair daquilo. Gente, e essa história não é da gente? É a história nossa de todo dia. Então, eu justifico por quê? Porque eu fui lesado. Eu tenho direito, eu tenho razão. E, na verdade, essa é uma auto-piedade. Eu não me julgo assim. com o direito de como filho de Deus e dar um passo adiante. Eu paraliso, né? E muitos dos nossos sofrimentos estão aqui, ó. Em transformar objeto de posse única. Transformar pessoas em objeto de posse única. Às vezes, no caso de separação, ou o pai ou a mãe que quer pegar a criança como desejo de posse única. E aí, não quer que o outro se envolva. O da questão da auto-piedade, né? Não fui eu que separei. Ou sou eu que mantenho você. Ou ver quem é melhor. Isso é uma coisa muito triste, né? Exatamente. Às vezes, nos relacionamentos amorosos mesmo, que é justamente uma posse. E a gente vai se encalacrando espiritualmente por conta disso. E ele continua. Ribas não descobria a mais ligeira fresta naquele coração pesado de angústia para filtrar um só raio de otimismo e esperança. Então, olha o esforço de todos para colocar um raio de otimismo e esperança. Mas, olha, se a pessoa está com o coração trancado, o que serve? Ele não vai aproveitar as lições conforme foi falado no parágrafo anterior. Exatamente. E, olha, a gente tem mania de trancar o coração. E outra vez, eu escutei uma frase muito interessante. Olha, abra teu coração, senão o cirurgião abre. Então, não é melhor a gente abrir pela compreensão, abrir pelo entendimento, abrir pela visão espiritual, do que adoecer? Exatamente. As primeiras manifestações do inquérito afetivo respondeu ao instrutor com a tristeza de um doente que se sabe sem cura. Qual, doutor, sem Evelina comigo, nada consigo entender. Se ouço o evangelho, penso que ela, ela só, é o anjo capaz de salvar-me. Se anoto ensinamentos acerca de autocontrole, vejo-a no pensamento, como a única alavanca, bastante forte para governar-me. Se escuto exortações à fé, acabo querendo-a para meu reconforto exclusivo. Se recebo esclarecimentos acerca de obsessão, termino a aula confessando a mim mesmo que, se pudesse, largaria este hospital a fim de persegui-la e tomá-la em meus braços, ainda que para isso devesse caminhar até os derradeiros confins do mundo. E aí a gente pode analisar um pouquinho o Berê, uma causa mais profunda, né? Que é aquele hábito que a gente tem de colocar a vida da gente na mão do outro, né? Até, muitas vezes, na mão material de Jesus, quando eu falo assim, ah, mas se Jesus estiver aqui, eu não vou fazer nada errado. Se Jesus estiver aqui, eu não vou pensar aqui, ali, acolá. E eu estou me esquecendo das questões da individualidade, né? Então eu coloco na mão do outro uma salvação que é minha, uma felicidade que é minha, e é uma atitude que a gente se perde muitas vezes mesmo. E, na verdade, é uma atitude psiquiátrica, por isso que ele está no Instituto de Tratamento Mental. Exatamente. O mentor sorriu paternal e aconselhou calma, equilíbrio. Reflitamos, meu filho, que somos espíritos eternos. Hoje, conservar serenidade, paciência. Felicidade é obra do tempo, com a bênção de Deus. Então, esse aqui, eu acho que serve para todos nós, né? Todos nós, quem está nos ouvindo, que esteja nesse momento conturbado da vida, seja lá em que situação, ou seja de saúde, da doença física, ou da questão da doença mesmo mental, psicológica, afetiva. Reflitamos que somos espíritos eternos. Hoje, conservar serenidade, paciência, né? Então, a gente realmente precisa disso. Muito disso e a gente saber que felicidade é obra do tempo, com a bênção de Deus. Porque a gente fica, às vezes, achando que a felicidade é obra de alguém, né? Que a felicidade é uma concessão de bom espírito. Que a felicidade é um milagre, não é? Felicidade é obra do tempo, com a bênção de Deus. O programa gravado, ontem, um domingo, né? Foi um domingo, e foi o aniversário daquela tia que eu falo muito, que já faz parte até da casa de muita gente. A Chirene, 95 anos, foi em 96, né? E era aquela que amputaria uma perna e que, graças a Deus, ao trabalho dos médicos espirituais, ela manteve a perna. E aí, naquele momento do aniversário dela, uma outra irmã ligou. Essa outra irmã também está com um problema de... Tem as duas pernas, mas está com um problema de a idosa também, né? E tem a questão dos conflitos com a filha, que, na verdade, vem morar com ela, trazendo filhos menores. Isso também é uma vida um tanto conturbada. E aí ela falou com a Chirene, né? A Chirene, como é que está você? E é claro que ela começou a se lamentar. E ela virou, falou assim, Conceição, não desiste, não. Que de uma hora para a outra, tudo pode se transformar. Não desiste, mas quer dizer, ela passou ali para a irmã o quê? uma postura ativa. Porque a outra irmã, o que é que faz? Se abandona e entra na queixa. Achando o quê? Que a filha vai ter que mudar, que o gênero vai ter que mudar, que os netos vão ter um comportamento diferente. E aqui ela fala, felicidade é obra do tempo com a benção de Deus. Então, gente, não existe milagre. Existe o quê? Trabalho, espera, confiança, mas essa certeza que o movimento tem que ser da gente com a benção de Deus. Exatamente. O rapaz revidou ácido, irreverente, não pedia, não aceitava conselhos. Então, quantas vezes nós estamos nessa condição e a gente precisa entender que esta condição de rebeldia só nos traz sofrimento. Exatamente. É estarmos com uma ferida e recusarmos ao analgésico. Então, nós, muitas as vezes, nos maltratamos muito. Nós precisamos desse amadurecimento psicológico, emocional, espiritual, de nos protegermos de nós mesmos, da nossa rebeldia. Veja que esse rapaz, ele sendo acolhido, todo mundo querendo ajudar ele, e ele resistente no sofrimento. Abre o psicólogo, Ribas despediu-se. À noite, esteve com os amigos e elogiou o trabalho de velhinha. A empresa de reeducação fora efetuada com segurança. Túlio, entretanto, não reagira construtivamente. Mostrava-se abúlico, embutido nas fantasias que estabeleceram prejuízo próprio. ou seja, ele estava ali por livre e espontânea vontade, preferindo o sofrimento, não querendo agir. Ele não reagir construtivamente. Que a gente pense muito sobre isso, porque quantas vezes a gente está no sofrimento, alguém chega e dá uma solução, às vezes a pessoa fala assim, poxa, você está fazendo o evangelho lá? e as pessoas falam sabe o que? Ah, não adianta não. E se você estivesse no meu lugar, eu queria ver se você ia fazer o evangelho lá, né? É que você não está passando a dor que eu passo, então eu estou reagindo, eu não estou agindo, e não estou aceitando uma proposta de melhoria, é sinal que aquilo está bom, né? Exatamente. E terminou dizendo para Fantine e a senhora Serpa que eu ouvi um atento, não vejo qualquer interesse para Mancini na permanência aqui, forçoso envidarmos esforços para que aceite voluntariamente a miniaturização. Essa miniaturização aí a gente vai entender bem quando a gente estuda o livro Missionários da Luz, que na reencarnação de Sigismundo tem um capítulo justamente que vai falando isso que é o próprio espírito ele sendo levado a se miniaturizar, ou seja, ele vai ficando pequenininho em forma de miniatura até para facilitar a reencarnação. Exatamente. E aí ele fala renascer redarguiu Evelina assustada será preciso tanto? É. E Ribas responde nosso amigo está mentalmente enfermo profundamente enfermo traumatizado angustiado fixado o remédio será começar de novo ainda assim terá dificuldades e desajustes pela frente. E aí vamos lá pela rebeldia porque a grande verdade gente olha como é que a gente faz a confusão se ele é vítima ele poderia estar aqui na melhor situação top de linha porque foi vítima gente mas olha como é que a gente se vitimizando a gente atrapalha tudo né exatamente o benévolo mentor não traçou advertências nem articulou qualquer sugestão e tanto Ernesto quanto Evelina enfranhados agora nos imperativos e provas da reencarnação silenciaram de Chofre pensando pensando é interessante aqui que o mentor ele não traçou nem a advertência nem sugestão é a hora de achar as tuas mãos é você que está decidindo ou seja eles fizeram a parte dele agora não tem mais nada do que fazer até que tem limite né porque às vezes eu falo assim não eu quero ajudar direto né e aí eu posso ajudar até o momento que eu não violento o nível de arbítrio do outro na hora que o outro não quer ou que o outro tem outra decisão aí vai ficar o imperativo da lei né isso e aqui é o momento pra gente entender que tem hora de parar nós ajudamos foi colocado todas as possibilidades de ajuda só que ele queria uma ajuda que não é possível ele queria que a ajuda fosse do jeito dele e o jeito dele não é o jeito da lei então falar olha desse jeito não mas nós podemos fazer assim como ele decidiu não querer ajuda então agora é tipo assim bom agora é a lei mesmo agindo né e aí nós iniciamos o capítulo 17 que tem o título Assuntos do Coração agora esvaíram-se 10 meses sobre a tarefa assistencial de Eveline e Fantine ao pé de Túlio necessitado quando os dois solicitaram entendimento com o instrutor Ribas acerca de problemas que lhes escaldavam o pensamento e aí vamos ver o tratamento de Túlio 10 meses né 10 meses quantas semanas são? 40 semanas né 3 vezes por semana 40 vezes 320 gente 120 diálogos terapêuticos gente 120 conversas sobre aqueles temas que a gente viu lá evangelização reforma íntima sintonia mental afeição agressividade autocontrole obsessão reencarnação 120 conversas porque a gente aí mas aí desistiu logo não desistiu logo não 120 trabalhou muito né mas chegou uma hora que apesar disso o outro falou lá né ah não posso eu só penso nela né se fala no evangelho é ela se fala nisso é ela então chegou um momento que aquela conversa foi em profita porque o outro estava impermeado então vai funcionar a reencarnação essa pra gente não falar assim mas desistiu é assim não teve muito trabalho e muito preparo não é e aí fazemos assim uma reflexão da nossa vida como é que foi a nossa reencarnação né exato quais foram os diálogos que nós tivemos qual foi a cabeça dura que nós tivemos muita rebeldia né e eu estava pensando aqui Berê mais assim próximo nas reuniões espíritas eu sempre falo as pessoas riem mas eu faço é pra reinar olha só eu vim de uma cidade espírita e eu venho daquele momento né sempre toda reunião espírita tem água fluidificada então desde a juventude espírita tinha água fluidificada engraçado que na minha mocidade não era nem copinho de plástico não tinha era um copinho de papel feito um conezinho que era colocado no no suporte né e aí eu falo assim então desde uma cidade espírita tinha reunião água fluidificada mas eu já tomei tonel de água fluidificada né e aí eu tenho que pensar assim e os assuntos são os mesmos né reforma íntima afeição reencarnação obsessão afetividade trabalho eu ouvi isso e não poder contar quantas vezes e aí eu tenho que pensar o seguinte como é que eu estou reagindo de acordo com esses diálogos terapêuticos que eu venho tendo ao longo da minha vida toda desde a juventude porque a gente às vezes olha a avaliação do outro mas e com a gente como é que está acontecendo isso está servindo para mudar as minhas fixações as minhas ideias fixas porque quando você falou Berê da reencarnação a gente reencarnou para quê? para renovar para tirar certas ideias será que eu estou refletindo sobre esse assunto? ou eu estou falando assim ah não adianta não o que eu quero é isso é que a gente tira o dia de hoje para refletir sobre isso às vezes a gente fecha a nossa ideia numa reclamação numa ideia única em convicções que às vezes a gente quer os nossos direitos mas tirando o direito do outro a gente quer que o outro siga a nossa cartilha mas a gente não quer seguir a cartilha de ninguém então nós fazemos uma confusão na nossa vida muito grande por isso como ele fala ali chegou uma hora que os mentores deixam por conta da lei isso ou seja eles tentaram conversar tentaram despertar e aí a gente tem que refletir sobre que temas você tem escutado e tem realmente refletido sobre aquele tema na sua vida porque se não são conversas são auxílios que a gente recebe que entra no ouvido sai pelo outro desperdiçado só que isso vai nos trazer um sofrimento lá na frente muito grande quando a gente se lembrar e pensar caramba eu escutei eu tive essas orientações na minha mão e não fiz nada e essa dor vai doer muito por a gente ter tido remédio nas nossas mãos e não ter tomado esse remédio porque esse sofrimento todo que a gente está acompanhando é justamente o famoso cabeçadora que a gente amoleça as nossas ideias flexibilize as nossas ideias com essa visão de progresso espiritual muita paz muita paz amigos a rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz do andré Luiz do 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 do